Vamos falar agora sobre um novo tipo de golpe, hein? Atenção, você que compra comida por aplicativo, aplicativo de delivery e tal, o levantamento aqui, reportagem feita pelo Tiago Muniz, que tá aqui no nosso estúdio, vai contar que golpe é esse. A gente precisa ficar bem de olho, né, Tiago? Bom dia pra você. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. O pior é que esse golpe não adianta ficar de olho, é muito complicado. Criminosos estão criando contas falsas de restaurantes conhecidos para enganar os clientes. Uma ouvinte de São Paulo que prefiriu não se identificar sofreu um prejuízo de 3 mil reais. Ela fez um pedido no iFood no começo do mês, no estabelecimento tradicional da Zona Sul, da capital paulista, que ela já conhecia, tinha feito pedidos outras vezes e tinha chegado tudo certo. Só que dessa vez, o perfil, bem parecido com o cardápio e tudo mais, não era do restaurante verdadeiro. Era de um estabelecimento falso. Eles clonaram o perfil com tudo que tem direito. Cardápio, acompanhamento do motociclista, logo, tudo que tem direito. Então, você falou, Sheila, é pra ficar de olho, mas como? Difícil, né, de identificar. E aí, o que aconteceu? Chegou o falso entregador na porta do condomínio dela, aí ela até tinha colocado o meio, a gente tem as imagens aí de câmeras de segurança, Ela tentou, no primeiro momento, fazer o pagamento pelo celular como estava acordado, aí como o entregador era falso, não deu certo. E aí, esse criminoso sugeriu o pagamento por meio de cartão, aí ele pegou o cartão dela e arrancou o celular da mão dela do outro lado do portão. Ela, então, conta mais a respeito. Eu estava com o celular na mão, chegou uma mensagem pra mim de uma tentativa de fraude, né, de golpe de uma compra de 5 mil reais. Aí, nesse momento, eu assustei, né, porque eu olho e vi, nossa, uma compra de 5 mil reais. E aí, nesse momento, ele furtou no celular e meu cartão estava junto, então ele foi embora com o meu celular, com o cartão de crédito. Saiu de moto, estava do lado de dentro do prédio, né, atrás da grade, e ele estava do outro lado. A primeira compra de 3 mil reais foi autorizada pelo banco sem o envio de mensagem no celular. Ela tentou buscar auxílio pelo site do iFood, mas o atendimento foi finalizado com uma mensagem, dizendo que a responsabilidade era do restaurante, que não existe. A ouvinte ligou para o Banco Santander para cancelar a compra minutos depois do roubo, mas o atendente alegou que não poderia fazer nada por se tratar de um caso de segurança pública. Nós identificamos a ocorrência desse tipo de golpe no Rio de Janeiro. O analista de TI, Vitor Gomes, também foi enganado no golpe do restaurante. Após ser procurado pela Band News FM, o iFood entrou em contato com os clientes e afirma estar prestando suporte a eles. No entanto, a empresa não respondeu. Como que os criminosos podem inserir dados falsos na plataforma e ter o registro do restaurante fake aprovado. Mas, diz, investiram em tecnologias para análises mais rigorosas. O Santander, em nota, manteve o posicionamento de que se trata de um caso de segurança pública e afirma que realiza campanha sobre prevenção a golpes. A Polícia Civil de São Paulo está investigando o caso da nossa ouvinte. Vale ressaltar que a gente também ouviu o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo, o Gesualdo Eduardo Almeida Júnior. E ele afirma que as duas empresas aí citadas, tanto o iFood quanto o Santander, têm responsabilidades, sim, pelo que é colocado nesses casos aí. Tanto o iFood por estar prestando um meio incorreto, quanto o banco, no caso, por não fornecer medidas de verificação mais concretas ou evitar uma compra que claramente estava fora dos padrões da consumidora. É, a plataforma precisa responder por isso, porque é ela que garante a segurança para o consumidor de quem está lá dentro, né? Já que ganha dinheiro em cima desse volume de comércio. Exatamente. E o consumidor não tem alternativa, como a Sheila disse, ó, tem que tomar cuidado. E o município foi muito bem, toma cuidado como? Como? Não tem nada lá que indique que aquilo é uma página pirata, que não é a página verdadeira do restaurante. Você não tem nada que você possa fazer. O iFood vale muito dinheiro, tá? Ele foi comprado recentemente por quase 10 bilhões de reais. 9,4 bilhões de reais. Na época, o novo CEO da empresa deu uma entrevista dizendo que a prioridade ainda não é a lucratividade, a gente tem que fortalecer o mercado, bibibi, bababó, bababó. A empresa tem muito lucro, né? O último dado que eu encontrei foi do ano passado, do primeiro semestre, mais de 2 bilhões. Então, dinheiro não falta para investir em segurança. E só ela pode garantir a segurança do consumidor. O consumidor está completamente de mãos amarradas. Pois é. Nesse caso. Então, é com o iFood. É, e com o banco também. A Adriana, nosso ouvinte, mandou mensagem aqui com essa mesma opinião. Ai, nunca é com eles, né? E tem que ser. Como é que eles conseguem transferir esse dinheiro? É para a conta de um laranja. Quem é esse laranja? Como é que ele conseguiu abrir uma conta de forma tão fácil? Como é que ele consegue transferir o dinheiro, sacar esse dinheiro? É inacreditável a facilidade com que os bancos permitem que esse tipo de fraude aconteça, né, Tiago? Então, também tem que responsabilizar o banco, sim. É questão de segurança pública? Claro que é. Polícia, delegacia de crimes cibernéticos, tudo isso tem que entrar em ação. Mas os bancos também, né? Pelo amor de Deus, tem que se responsabilizar por isso. Obrigada, viu, Tiago? No fim, a gente vai acabar descobrindo que a culpa é nossa. Ah, é verdade. Você tem razão, Tiago. É isso aí mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Chegou mais uma vítima, hein, Tiago? Depois dá uma olhada lá. Acabou de chegar aqui no nosso WhatsApp. Valeu.